Nha, hoje eu joguei um jogo de terror Eu já posso dizer, não espere Grande coisa, tá? O Jumpscare foi bem Meia boca, eu não tava nem com medo Eu tava mais tenso porque Eu odeio som alto E esse jogo tava muito alto pra mim Pra vocês não vai ter tão alto porque eu baixei Bastentinho até na gravação Mas em si o jogo é bem de boinha, ele foi bem tranquilo Principalmente que eu só joguei o começo Mas enfim, foi só mais um treino, faz tempo que eu não gravo gameplay Eu precisava de um ponto de partida pra mim Conseguir fazer os vídeos, então É bem de boinha, então eu vejo bem tranquilo É isso, se você quiser comentar alguma coisa pra mim gravar Fique à vontade, enfim Eu aproveito, sim, esse aqui é o jogo que o seu bicho gravou Não foi? No Players Online Vamos dar uma olhada Ah, tá abrindo, beleza, esqueci que eu pensei Ah, bora, abriu Oh, fitinha Opa, fala aí Tá, clique aí Ah, ela entrou, é verdade, meu wallpaper é preto Né, mano, eu estraguei completamente a imersão Que o jogo queria trazer, tá? Começou Boa noite Então, agora começa o filme de Deus Ai, que susto, tá muito alto Merda Deixa eu baixar o volume do jogo, calma Não tô conseguindo ouvir minha existência aqui, velho Deixa em 60, vai Tá bom Tá, não tem ninguém online, né? Ava É o nome do jogo Tá, vamos entrar num... Sei lá, nesse primeiro Joint server Bora Joint server Please wait Tá, entramos no joguinho Caraca, que bizarro, velho Tá, a gente tem uma bandeira Beleza Conseguiu atirar? Nossa Right, baby A parede tá sangrando, é uma impressão minha Como é que recarrega? Não é, beleza Não sei, tá sendo as partículas vermelhas da parede Tá, tem... Ó o buracão, ó o buraco É o buraco da tua mãe Ahn Tem um enderman lá atrás, né? Aparentemente Eu gosto de atirar, mano Muito legal atirar Ahn Aqui não tem nada Tá, vamos pegar a bandeira, então, né? Vamos pegar a bandeira Vamos ganhar o joguinho Tá muito fácil, mano Tá muito easy Eu quero que seja mais difícil Vamos, vamos, vamos Vamos Eu confio em você Olha só as parede Oh, mano Não, não Eu odeio o jogo de terror, mano Eu odeio o jogo de terror Ahn Tá, tem a bandeira aqui Cadê os inimigos? Vou dar tiro Meu Deus, eu peguei a bandeira Agora eu acho que a gente tem que voltar lá pra minha, né? Pra gente marcar a pontuação E... Até agora eu não achou nem o jogador Poxa Estou tão solitário nesse mundo Que que é isso? Porra essa Porra essa aqui Que que isso aqui fazendo barulho? É aqui? Que que é aquela sombra preta? Mano Não faz isso comigo não, cara Eu tenho depressão Morre Não, na moral Na moral Na moral Na moral Eu já vi um vídeo do Celtic Nesse jogo Para Eu sei Eu sei o inimigo do jogo Eu não acredito nas suas mentiras O bicho me ataca Eu não lembro Eu vi essa porra Eu me tempo Eu tenho medo Mano, eu quero ver o dia Que eu for streamer As pessoas vão criar ódio de mim Porque eu não consigo jogar jogo de terror Eu tenho medo dessa porra Eu fico pensando Por que que eu vou voltar? Se eu sei que vai dar merda Por que que eu tenho que voltar? Por que que eu não fico ali, cara? Ele tá ali de novo Ô bicho merda Ah não, é parede Ai, me deixa em paz Eu só quero jogar Não tem jogador Para Será que eu tô pra cair? Eu tô sozinho Alguém fala comigo Eu não aguento mais Para Por que que eu tô vermelho aqui? Ah, porque é um inimigo, né? Para esse vento No meus ouvidos Tá muito vermelho aqui, cara Isso aqui não é normal Que porra é essa? Tá me tirando, mano Não dá pra pular nesse jogo Tá, pera Vamos lá Oi, bandeira Oi Tamo junto, né? Tamo junto, né? Você não vai fazer nada comigo Quando eu te pegar, né? Não Tá, entrou Entrou aqui no jogo Tem como apertar a tab? Não dá pra ver Não é que nem Minecraft Eu devia tá gravando Minecraft Era muito melhor Por que que o portão abriu? Isso aqui tava fechado Por que que tá aberto? Ah, cara Para 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 Para, por favor Para Para, para Para Não sei o que eu vou atirar Se vier bicho eu vou atirar Não faz isso comigo não Jogo Filha da puta Eu não posso xingar Eu esqueci Desculpa Desculpa Para quem Para quem Vê o vídeo É Tem gente que comentou Para não xingar Mas é difícil Olha a situação Que eu tô Me perdoa Me perdoa Gente Eu não consigo Eu não tenho coração Para esse tipo de coisa Ai Que que você tá Tocando Música Para Que que eu tirei Eu não vou voltar Por que que eu volto Por que que eu tenho que voltar Por que que eu tenho que voltar É isso que eu não entendo É jogo de terror Por que que eu tenho que voltar Por que que você me faz voltar Por que que eu tenho que voltar Se eu sei que vai dar ruim Se eu sei que eu vou morrer de coração Morrer de coração Eu sou retardaça Para Calma Ainda tudo certo Val Confio em você Você tem uma arma Por que tem medo Por que temer Você tem uma arma Tá tudo certo Tá tudo bem Acho que não era pra cá Que era pra vir né Vamos descer então Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Por que que eu tenho que temer Eu não tenho Eu não tenho nada Pra ter medo O joguinho É muito feliz É muito legal É muita alegria Felicidades Coisas boas Positivas Vamos pensar em Cookies Quem dá like Ganha cookie Não é mesmo Aham Aham Sim É muito Muito legal Ô merda Você vinha aqui Na minha Casa E pede Uma panqueca Eu te dou Porque você é meu amiguinho Eu adoro você É É Eu adoro você Eu tô tentando me acalmar Ignora os retarda Ô amigo Amigo Não faz isso não Ou Vai pra lá Por que que eu não consegui tirar Por que que carrega essa merda Não Isso não vai dar jibiscar Por que que tá com sangue Eu não tava sozinho Ele não pegou a bandeira Ele é muito burro Calma Eu vi o vídeo do céu Bitty gente Tá tudo bem Eu vi o vídeo Ele tá ali de novo Por que que você tá aqui de novo Irmão Ah não É a parede Mano Toda vez eu acho que essa parede é o bicho Mano Tá muito escura essa sombra dessa parede ali Mano Por favor Não faz isso comigo É o último ponto E eu finalizo Eu só preciso desse último ponto Pra mim finalizar A partida e eu ganhar Por que que o cliente tá maior na tela O que que você fez comigo Por que que eu fui desativar aquela música Eu devia ter deixado ligado Tava muito melhor A minha arma tá com munição Agora que eu vi Tá agora eu tenho munição Nossa senhora Por favor Por favor É a última pontuação O jogo Não me mata do coração Eu vi um toque Que que foi esse toque Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Porque eu não olhei pra trás Tá vai Por favor É a última bandeira E eu finalizo essa partida Por favor O jogo Por favor Por favor Não faz isso comigo As pessoas devem estar com muito ódio Em vez de comentar Eu tô aqui Agindo que nem idiota Ai eu não sei gente Desculpa Tá Tá calma Mano eu tenho certeza Que vai me dar um jumpscare Eu não lembro agora Eu vi há muito tempo Eu devia Agora Para Seu bit Seu bit Para Seu bit Eu só entrei Eu só resolvi gravar esse vídeo Porque eu vi Eu tava procurando um jogo de terror Só que nada Não Não vou olhar pra trás Eu não vou olhar Não Vai embora Por que que minha munição Ah mano Eu nem atirei Para Dá jumpscare Dá Vai então Ai O que que você tá falando Eu esqueci Acesso do game Não mano Eu tô de boa Deixa eu finalizar Eu não ligo Pro que você tá falando não irmão Eu vou finalizar o jogo Eu vou ganhar Para Para Isso aí é choro Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ah Ah Que que aconteceu Ele me quicou Lixo Nube Nube Lixo Nube Não sabe perder Lixo Da hora o jogo Mano Da hora É isso então gente Se vocês quiserem Que eu grave mais Aqui Cara Ah Por que que eu fui Tarde gravar esse jogo de terror Velho Mas Esse aí foi Esse aí foi o jogo Tchau Nio Nio Legenda por Sônia Ruberti